Oi, meus amores! Olhem só essa cor maravilhosa que vamos fazer hoje. Eu usei o Búzios da Blanca, tá bom? Então, venho passando a primeira camada, já passamos a base. Venho agora com o Nath da Blanca também, ele é um nude super lindo, cintilante, ele é maravilhoso. E começamos fazendo a palitação já na segunda camada. Passamos e passamos o palito até que pare de escorrer. Esse palito aqui, ele é da Isis Cutelaria. Passamos a segunda camada do Búzios, ele fica fosco, porém, vamos passar o extra brilho, tá? Passamos a segunda camada. Lembrando que meu curso está com preço super acessível, meninas, vale a pena vocês investir. E o preço cabe no bolso de vocês, tá bom? Então, lá eu ensino todas as minhas técnicas. Vocês vão amar e vão, com isso, se aperfeiçoar cada vez mais. Passamos a terceira e última camada do Nath. E olha só que contorno. Essa cutícula aqui, ela é mega fina. Também ensino no meu curso como retirar ela, tá? Vamos fazer um degradê. Vocês precisam ficar até o final pra vocês verem o degradê que vou ensinar. Aqui com a buchinha de lavar louça mesmo, eu retirei aquela parte verde pra ela não grudar nada no esmalte. Então, aqui eu molhei com água. Vem agora, eu passo bastante esmalte na ponta. Aqui no meio, é só um pouquinho do mesmo esmalte que eu utilizei nas outras unhas. Agora, eu venho com o Nath. Eu passo lá em cima, eu passo em charco bastante lá em cima. Agora, aqui no meio, eu dou uma leve passadinha. Olha só os três tons que ficou. Que lindo! Estão vendo? Agora, a gente vem aqui e vai batendo, ó. Bem de levinho, de um lado pro outro, pra cima e pra baixo. Assim, evita ter que bater mais que uma vez, tá? Carregar é pra ele não ficar tão grosso. Ele fica um degradê perfeito. Olha isso! E vou batendo. Lembrando que a buchinha, ela tem que tá não tão encharcada, nem tão seca. Ela tem que tá aí num ponto exato pra ela poder não fazer bolhas no degradê, tá bom? Agora, eu venho passando o extra brilho da Colorama. E me falem se vocês têm dificuldade no degradê, que eu vou trazer uma unha todinha de degradê pra vocês com várias dicas, tá bom? Me contem aí nos comentários. Olhem só que brilho, esse extra brilho da Colorama ele dá. Aqui, vamos passar a base fosca da Impala, tá? Eu gosto dela porque ela é a única que deixa perfeito fosco. E olha como que fosca rapidinho. Agora, aqui, vamos colocar adesivos da Tupi Adesivos. Vou deixar ela marcada na descrição também pra vocês. É maravilhoso o adesivo dela, tá? E aí, me contem se vocês gostaram, se vocês gostam dessa cor, dessa combinação e da decoração. Me contem aí. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais e se inscrever no meu canal, tá bom? E olhem só esse resultado. Olha esse degradê que lindo! E o resultado final foi esse, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações no YouTube, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.